Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo e Deus me deu a oportunidade de poder servir ao próximo como advogado. O tema de hoje é sobre a mudança de nome. Você conhece alguém que tem um nome ridículo ou que gostaria de mudar o nome? A lei 14.382 de 2022 trouxe mudanças significativas na lei 6.015 de 1973 que trata sobre os registros públicos. Graças a essa lei, você cidadão pode solicitar diretamente no cartório, sem qualquer intervenção de um advogado, a alteração do seu nome. Para tanto, basta dirigir ao cartório e apresentar um requerimento, apresentando também todos os documentos necessários exigidos pelo cartório. É importante dizer que essa alteração, embora imotivada, embora não precise explicar os motivos pelos quais você deseja alterar, só pode ser realizada apenas uma vez. Portanto, pense bem em qual nome você deseja alterar e incluir em seu registro. Se essa informação foi útil, se essa informação poderá lhe ajudar e ajudar outras pessoas, nos ajude compartilhando esse vídeo, seja nos stories, seja nos grupos em que você faz parte e curtindo também o nosso canal. Desde já, eu agradeço.